A MINHA TEMPERATURA Foi só uma frase. Às vezes uma frase pode mudar a trajetória dos nossos dias, trazer-lhes um sobressalto. A frase veio de uma amiga mais velha, com muita graça, uma mulher sem freio que, enquanto pensa, já está a dizer. Talvez a idade precipite este impulso da língua destravada. Inês, não é nada sexy não saber nadar. Não me lembro se ri ou se concordei. Devo ter feito tudo ao mesmo tempo, enquanto tentava disfarçar o incómodo que isto me trouxe. Uma fraqueza, um destapar de muitas outras coisas. O prazer adiado. As memórias de uma infância, onde isso nunca me impediu dos banhos que faziam tremer os dentes, a pele e a vontade por mais. A água, um medo grande e um contentamento maior. Histórias multiplicadas da infância, de colegas que tinham perdido os pais no mar, quando iam à pesca, ganhar o dia seguinte. Mães viúvas para sempre. Lenços negros amarrados à cabeça. O poder do mar entre sergaceiras que o arrumavam. Os beijinhos que eu apanhava, indolente, como se fossem trevos de quatro folhas. Chegar e ver a bandeira verde que nos fazia ficar. Entre o mar e eu, tanto respeito. Um receio que nunca se diluiu. O primeiro trabalho que tive antes da rádio foi aos 15 anos, numa ocupação dos tempos livres. Fui selecionada para zelar por uma piscina municipal. Para além da piscina, os balneários. Uma azáfama feita de umidade e visão turva pelo vapor. Não sabia nadar. Ainda não fazia mal. Só para mim. Ainda só era pouco sexy para mim. Passaram-se anos, décadas. Férias, mares mansos e revoltos. Ia muitas vezes com uma boia gigante para dentro d'água. O prazer que retirava disso por me sentir aparentemente segura. Um dia, o mar arrastou-me para um sítio sem pé. Por mais que a boia me segurasse, eu já tinha perdido o controle. Gritei pelos meus amigos que estavam longe. Ninguém me ouvia. Foi depois, o Marco. Um rapaz que parecia o Tom Sawyer, crescido, que me puxou. Acho que nunca mais usei a boia. Ser sexy é desafiar-me. Nem que seja para eu mostrar que sou sedutora a não ser sexy. Posso ser feroz numa teimosia dessas. Fui aprender a nadar. Já levava umas aulas comigo, entretanto interrompidas por uma morte e uma gravidez. Já viram o ciclo da vida? A professora voltou com mais um filho, eu sem mãe, mas as duas com vontade de esperarmos uma pela outra. Não só voltei à natação muito seriamente, como pela primeira vez na vida me vejo num ginásio entre gente anónima e muitos conhecidos. Nada disto é já um incómodo. Rio alto. Tento aproximar-me dos exercícios que alguns fazem bem. Depois, deixo aos balneários que um dia arrumei. E dispo-me, visto o fato de banho, ponho a touca. Enfrento a piscina cheia de gente. Às vezes parece uma festa num cruzeiro com dezenas de velhotes felizes. Eu chego e sinto-me um deles. A música, de tão alta, quase faz ondas na água agitada. A aula deles acaba. A minha começa. Nas pistas laterais, homens de peito aparado lançam-se sensuais, como se aquele mergulho lhes validasse a masculinidade. Só os comecei a ver quando pus as lentes para a miopia. Nessa altura também descobri que lá de cima, do ginásio, me viam da passadeira. Posso boiar feliz ou atirar-me de frente, cheia de medo, como se me chamassem de novo para o quadro, a matemática. Saio da piscina triunfante. Entro de novo no balneário. Passo-me por outra água. Vou nua e sinto que tenho um corpo. Pela primeira vez, tenho um corpo. Não sou apenas cabeça e pensamento. O meu corpo úmido passeia-se pelo balneário, indiferente a tudo. Agora que penso, bastou aquela frase, dizerem-me que não era nada sexy, não saber nadar, para eu me atirar de frente para o que não sei, e materializar os meus receios e retirar prazer disso. Sinto-me muito sexy, nas minhas imperfeições todas, e rio sobre todas as coisas. Sinto-me nova outra vez. Bastou uma frase. É importante não adiarmos coisas pequenas ou grandes que queremos concretizar, mas cada um presente o seu momento. Não entramos todos no mar ao mesmo tempo. A minha temperatura não é a tua. É crucial que o saibamos. O coração ainda bate. O coração ainda bate.